Minas bicampeão, bicampeão brasileiro infantil de verão de natação, troféu Maurício Becker em Porto Alegre, encerrado no sábado, título que é a quinta conquista do Minas Tennis Club nessa categoria, o segundo bicampeonato, o Minas já tinha sido campeão no ano passado, e até uma diferença muito próxima do que havia colocado no ano passado sobre o Espéria, 340 pontos, esse ano aumentou um pouquinho, colocou 1.331 pontos, o SESI de São Paulo, excelente resultado do SESI, na segunda colocação com 963 pontos. O Grêmio Náutico União, que já tinha sido o terceiro colocado no Brasileiro Infantil de inverno no ano passado, repete o terceiro lugar agora em casa. Bom, o resultado também a destacar, a equipe do Grêmio Náutico, perdão, a equipe do Pinheiros, que terminou na quarta colocação, e olha o Pinheiros, teve aí dois anos de vacas magas na categoria infantil, muito fraco, os resultados de 2017 e 2018, uma nova equipe totalmente reformulada, bom trabalho para o professor Márcio, conseguiu elevar o Pinheiros para o quarto lugar, esse ano não deu nenhuma medalha de ouro, não teve nenhuma vitória, mas já o clube subiu várias vezes ao pódio, ficou na quarta colocação um bom resultado, principalmente se comparados à história do Pinheiros, e essas duas últimas temporadas que foram realmente bem negativas. O quinto lugar é o Fluminense, o Fluminense que acabou vencendo a categoria Infantil 2, no Infantil 1 deu Minas, o Fluminense ganhou o Infantil 2, e também foi a equipe que teve o maior número de medalhas na competição, ganhou o quadro geral de medalhas, foram nove vitórias do Fluminense, uma equipe muito qualificada, esse tipo de performance em número de vitórias já tinha sido identificado no Brasileiro de Inverno, então o Fluminense mantém essa linha de muitas vitórias, de muitos pódios, ganhou 13 medalhas no total, só quem ganhou mais medalhas que o Fluminense foi o Minas, campeão da competição, mas quem ganhou 15, mas em medalhas de ouro dá 9 a 6 para o Fluminense, e isso se eu não considerar que o Marina Barra Clube teve duas medalhas de ouro, mas conquistadas pela Luísa Lima, que já treina com a equipe do Fluminense desde o meio da temporada, então seriam mais duas medalhas de ouro para a equipe do Fluminense ficar muito bem treinada pela equipe, pelo treinador Daniel Catelan. A competição teve um total de 12 recordes batidos, dos quais 8 recordes de campeonato e 4 recordes brasileiros de categoria. João Pierre Campos é um nadador que a gente já, mais que configurado como da grande estrela na categoria infantil, bateu dois recordes brasileiros de categoria, bateu a prova dos 200 metros e dos 400 metros de lado livre, e venceu tudo que nadou, ele venceu as 6 provas que disputou, foi o maior vitorioso junto com o Samuel Lopes, atleta da SEP. O Samuel bateu o recorde brasileiro dos 100 metros costas, infantil, foi o primeiro nadador a nadar abaixo da barreira do minuto, e a Beatriz Bezerra, que bateu o recorde dos 100 borboletas, na categoria infantil, femininadora da BB de Pernambuco, e olha, bateu terceira vez, ela tinha batido esse recorde brasileiro de categoria na Copa CBC, no Chico Puccini e agora no Campeonato Brasileiro. Muito bom trabalho do treinador Sádias Sousberg, essa treinadora que vai estar na seleção brasileira, que vai para os jogos escolares sul-americanos, que acontece na próxima semana, em Assunção, no Paraguai. É a única treinadora que sai da categoria infantil 1 para disputar com as meninas mais velhas no infantil 2. Tanto o Samuel quanto o João Pierre, que terminaram com 6 vitórias, foram os maiores vencedores da competição. Um detalhe que o João Pierre, tudo que nadou ele ganhou, sendo que a sexta vitória foi nos 50 metros dado livre, prova que não estava no sábado, e acabou acontecendo um problema, que foi a corda de escape, aquela coisa toda. Até hoje, antes de gravar a BESH QN, eu fiz um contato, tanto com a CBDA, com a arbitragem, com alguns treinadores dos técnicos envolvidos, para saber exatamente o que aconteceu. O árbitro geral da competição, o Marcelo Falcão, deu a partida e, durante a disputa, identificou que não havia sido acionado o sistema de cronometragem eletrônico para a prova. E com a intenção de não prejudicar os nadadores com relação às suas marcas, e fazer uma aferição adequada com relação à chegada, para que ele não tivesse problema, ele decidiu parar a prova. Sendo que essa identificação já havia passado, provavelmente, da primeira corda de escape. Nós temos duas cordas de escape, uma que está localizada na altura dos 15 metros, e uma não está localizada na altura dos 35 metros. E a corda que acabou sendo acionada foi a dos 35. Mesmo assim, tivemos alguns nadadores que acabaram passando pela corda e chegaram a completar a prova. A prova acabou sendo realizada antes da disputa do revezamento, e aí a arbitragem, isso é até por uma questão de regra, gente. As pessoas entenderem, o árbitro geral, ele tem autoridade para ele decidir quando vai ser a prova. Se ele quisesse, se o árbitro geral quiser, determinar, ele vai fazer a prova agora. Ele tem essa autoridade, ele tem essa autonomia. Entretanto, ele discutou um lá, discutou o outro, falou com alguns treinadores, falou com a direção da CBD, que entendeu de fazer a prova ao final de todas as provas individuais, que seria exatamente após os 100 metros. Borboleta, Infantil 2, Masculino. E aí o João Pierre tinha a prova a disputar o sem borboleta e poderia se sentir prejudicado. Como acabou, ele mesmo, o treco que ele achava que seria prejudicado para as SMDA, acabou colocando ali uma premiação e acabou sendo disputada a prova. E o João Pierre queimou, mas queimou de uma forma diferente, porque foi uma prova que acabou com o empate, ele e o Leonardo Dias, esse é um garoto do interior de São Paulo, atleta da Academia Objetivo Espate, Academia Espate Objetivo Mojiminim, e os dois acabaram empatando, empatando na disputa do 50 livre, que acabou sendo sensacional com esse ar mais expressivo ainda. João Pierre fez uma bela competição, todas as provas que ele disputou ele ganhou, as seis provas, ele teve no revezamento 4 por 200 livre do Minas, que bateu o recorde de campeonato. Já o Samuel, que também ganhou seis provas, ele disputou sete provas individuais, ele ficou em segundo na prova dos 50 metros lá do livre, porque nós tivemos o Vitor Macedo, nadador do Náutico Cearense, o único da categoria infantil a quebrar a barreira dos 25 segundos. A competição, para mim, teve um bom técnico, um bom nível técnico, se a gente analisar essa geração, uma geração boa, e uma melhora muito significativa dos tempos do brasileiro de inverno em relação ao brasileiro de verão, mas muito significativa mesmo. Eu até, em determinadas provas, até achei uma evolução muito boa. Teve, acho que, de uma forma geral, uma participação muito boa a nível de atletas, não foi recorde. 638 nadadores, não é o maior número de nadadores que nós já colocamos em um campeonato brasileiro, mas os 115 clubes participantes, esse número é recorde. 115 clubes, 21 estados, também é um número muito expressivo, para acho que a CBDA até vai ter que dar uma repensada, talvez, não só no programa de provas, mas principalmente na questão dos índices. Nós tivemos aí, por exemplo, prova dos 800 metros nadolivre infantil, um feminino, com sete séries. Foram poucas provas, acho que teve mais uma ou duas provas em toda a competição da categoria que teve sete séries. Você não pode ter os 800 livros com tantas séries. Então, acho que os índices precisam ser revistos, eu tenho certeza que a CBDA deve fazer isso para 2020. De uma forma geral, eu acho que a competição teve um bom nível, e vamos dizer mais, o calor foi muito intenso. O pessoal que não conhecia o calor de Porto Alegre, agora, bem-vindo a... A gente lá em Porto Alegre sabe o quanto é quente em Porto Alegre, e foi um calor tremendo. Teve um dia, acho que foi o terceiro dia de competição, que as eliminatórias acabaram terminando quase 14 horas, então acabou sendo bastante difícil para alguns atletas que acabaram retornando para aquecimento uma hora e meia depois. Enfim, então é algo que acabou afetando os atletas. Nós tivemos até uma chuva para fechar a competição, que não afetou muita coisa, mas de uma forma geral nós conseguimos ter, acima de tudo, um bom resultado para a competição, um bom nível, um ano que não foi fácil para ninguém, mas que acabou a natação brasileira sendo beneficiada por uma bela categoria, uma bela competição, que acho que beneficiou não só aos bons ganadores, mas ao desenvolvimento da natação brasileira, foi bem expressivo. Tem alguns aspectos interessantes, a questão dos índices técnicos, a Beatriz Bezerra, nadadora do ABB de Pernambuco, ela teve os, na categoria, ela teve os dois melhores índices técnicos, ela teve tanto sem borboleta quanto 50 livres, são as duas melhores marcas da categoria. E interessante que o terceiro índice técnico é da Joana Rostra, nadadora do Joinville, ficou na segunda colocação de 50 livres e ganhou a primeira medalha da Joinville em natação, um clube que foi criado há um par de anos lá em Joinville, belo trabalho do professor Ricardo Carvalho, ela que ganhou a prova dos 100 metros a do livre, mas ficou com o segundo, seria a terceira melhor performance da categoria pelo seu 50 livres. No infantil masculino, o Samuel, dominante, o cara realmente ganhou, não só em Sitec, uma eficiência, foi o atleta mais eficiente de toda a competição, ele teve 270 pontos, ninguém marcou tantos pontos na competição quanto o Samuel, e ele nadou sete provas, seis medalhas de ouro, uma de prata no 50 livres. Eu conheço o Samuel desde criança, eu conheci ainda na categoria mini petis, quando ele era atleta, já um belo trabalho feito na base dele no Iate Clube da Bahia, crescimento enorme, quando ele foi para o Campeonato Brasileiro de inverno, ele já foi um nadador de destaque, mas é incrível a evolução, e aqui eu faço um parêntese para dar os parabéns ao belo trabalho que está sendo feito pelo treinador Rogério Arapiraca, o seu filho Luiz Rogério Arapiraca, que é quem acompanhou o nadador em Porto Alegre. Além da evolução técnica e tática do nadador, é um cara que tem nadado cada vez melhor, os fundamentos cada vez melhores, ele ainda tem coisa para corrigir, mas o talento é incrível, por exemplo, no inverno, me lembro de alguma prova, não me chamou 200 ou 400 livres, ele fez uma estratégia maluca lá, que acabou comprometendo e não ganhou a prova, agora muito mais equilibrado, muito mais bem nadado, sabe exatamente o que está fazendo, a gente sabe que é um garoto com potencial, fez um resultado incrível, um nadador, colocou a equipe da SEB na terceira colocação da categoria infantil, então é realmente um bom trabalho, um belo de um talento, primeiro nadador da história da categoria infantil, a quebrar a barreira do minuto nos 100 metros na do costas, não é por acaso. No infantil 2, feminino, uma coisa bem equilibrada, porque nós tivemos duas nadadoras que acabaram se tornando, fizeram excelentes duelos, a Sofia Coleta que acabou com o melhor índice técnico e a Tayana Amaral do SESI, a Sofia nadadora da BD e a Tayana nadadora do SESI que acabou com eficiência, então foi interessante que as duas ficaram se alternando ali, várias provas, foi bem legal, mas no final o índice técnico ficou para os 200 livres que acabou sendo a melhor prova infantil da competição, que foi o 2-5-22 da Sofia contra o 2-5-46 da Tayana, belo resultado e disputas interessantes, a Sofia, para mim, eu também já conheço a Sofia desde a categoria Petiz, foi a melhor competição que acompanha a Sofia porque a forma como ela está atacando as provas, como ela cresce nos finais de provas dela, realmente tem se verificado de uma nadadora de muito talento e potencial crescendo muito, desculpa aí a sirene passando aqui por perto. Infantil 2 masculino, a estrela maior da competição, os melhores resultados, as melhores performances, João Pierre Campos ganhou tudo que nadou, os 400 livres acabou sendo o melhor índice técnico, 4-0-0-96, depois seguido pelos 200 e os 100 livres. E até sobre esse 400 livres, olha, se eu gostei demais dos 200, 1-5-3-0-5, mas nem eu, nem ele, nem o treinador dele gostaram do 400 livres e o 4-0-0-96. E eu até digo o porquê, ele fez negativo, ele passou com 2-0-0-9, voltou com 2-0-0-0, alguma coisa assim. Eu acho que neste dia foi o dia especificamente que ele acabou ficando muito estenuado pelo calor que se fazia em Porto Alegre e eu acho que poderia ter sido bem melhor este resultado, talvez numa condição melhor. Eu até esperava que ele quebrasse a barreira dos 4 minutos, e acabou não acontecendo. E não aconteceu já desde o início, já se notava que ele estava um pouco cansado, o calor era muito grande e talvez um desgaste pela competição acabou comprometendo. Ele tem mais duas chances, ele vai nadar o campeonato, os jogos sul-americanos escolares, que em Assunção do Paraguai tem um excelente lugar, uma piscina coberta, uma piscina interessante, uma competição internacional, quem sabe uma boa oportunidade, ou talvez até no campeonato carioca que fecha a competição quando ele retorna do sul-americano. Entre os nadadores mais eficientes, aí tivemos aquela, porque hoje em dia essa nova disposição da CBDA, que acho que acabou sendo bem recebida por todos, é de que hoje você pode nadar quantas provas você quiser, acho que isso permite para os nadadores serem testados. E eu acho que isso é extremamente positivo, extremamente falando em futuro. Nós temos uma geração toda, e eu acho que até para a gente ter uma análise mais precisa, nós vamos esperar alguns anos para saber exatamente a validade do que está sendo feito. Eu, de qualquer forma, vejo com muito bons olhos a ideia dos nadadores poderem nadar várias provas. Então você vê a Rafaela assumida do Corinthians, que foi a mais eficiente no Corinthians, 247 pontos. A própria Tayana Amaral do César, ela não ganhou nenhuma prova, ela não ganhou nenhuma prova, umas coisas mais eficientes. Então, enfim, abre um oportunidade, abre um leque de nadadores que já estão hoje na categoria juvenil e a gente não sabe qual é a melhor prova dele. Então está dando uma oportunidade para esses nadadores serem testados em mais provas. Eu acho que isso é realmente algo... E tem gente que prefere, tem garoto lá que foi para a competição só para nadar os 100 peitos, os 200 peitos, e tudo bem. Acho que é uma questão opção técnica, mas tem dado agora com essa oportunidade para os atletas serem testados em outras provas e eu acho isso extremamente válido e interessante. O Campeonato Brasileiro de Verão foi uma competição que atendeu aos propósitos, nós lembramos que nós vivemos um ano diferente, um ano de crise, um ano de dificuldade, tem sido difícil, mas as competições têm acontecido num determinado padrão, nós conseguimos os resultados em altíssimo nível e eu acho que a temporada foi positiva. Essa garotada deve disputar os jogos escolares essa semana, começa já na quarta-feira em Blumenau, estarei lá, inclusive, depois alguns estarão ainda disputando os jogos sul-americanos escolares e depois eles voltam para suas casas, ainda tem campeonatos estaduais ainda rodando por alguns estados, mais uma oportunidade para essa agorizada nadar melhor. Então eu acho que de uma forma geral positiva, é um campeonato bem organizado, de parabéns à Federação Gaúcha dos Esportes Aquáticos, Grêmio Náutico União, todo mundo sabendo que a crise é um ano difícil, mas as coisas acabaram sendo positivas e eu acho que tem que ser ressaltado. Acredito que provavelmente para os próximos anos, as próximas temporadas, nós temos uma geração crescendo, com grande potencial e talento que está acontecendo. Então eu não acho que o trabalho está sendo feito, o trabalho aconteceu, eu acho que eu volto de Porto Alegre com uma boa impressão de uma geração boa que está surgindo aí. E mais uma vez um parabéns ao Minas Tênis Clube que mantém um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas e não foi diferente, Porto Alegre foi absoluto. Talvez no início ali um pouco difícil, a equipe não parecia bem nos primeiros dias, mas acabou depois pegou um rumo e aí foi embora, ganhou até com mais pontos e maior diferença do que havia no ano passado. Valeu gente, parabéns, sucesso, agora a próxima, a nossa próxima best game é lá direto de Blumenau. A gente se vê, até lá.